Agora você vai fazer uma viagem pelas estradas de trem de um cenário urbano todo criado pelo jornalista, ex-piloto de prova e ferromodelista Emílio Camanzi. O editor do programa Vrum da TV Alterosa revela a outra paixão dele além dos carros. As mais de 70 locomotivas que ele coleciona e a maquete que construiu de uma cidade com tudo nos mínimos detalhes feito à mão. Uma estrada de ferro em miniatura, uma paixão que não tem tamanho. É neste espaço de 24 metros quadrados que Emílio Camanzi realiza um dos seus hobbies preferidos, o ferromodelismo. Há 30 anos o jornalista e apresentador se rendeu aos trens em miniatura. Ao todo são 70 locomotivas e cerca de 400 vagões comprados aqui no Brasil e durante as viagens fora do país. O interesse por estes brinquedinhos vem da infância. Acompanhado do pai e ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, Emílio percorreu a principal estação de ferro de Bolônia, na Itália. Por isso, nas coleções, tem até um trem com tanques de guerra e armamento bélico. O papai sempre gostou muito, ele sempre me incentivou com miniaturas, coisa e tal. Eu lembro que ele me comprou um trenzinho, o trenzinho era usado e aquilo foi indo. Aí, quando eu comecei a trabalhar, coisa e tal, comecei a juntar um dinheirinho, coisa e tal, comecei a resgatar as vontades que eu tinha de infância, né? A ideia da maquete veio para completar o sonho de ver os trens percorrerem pelos 70 metros de trilhos, tendo em volta um cenário único. É onde eu tiro todo o estresse, né? Quer dizer, aqui o estresse fica lá fora, eu entro aqui dentro, estou em outro mundo. Todo mundo fala, você acabou a maquete? Tá, ela está pronta, ela roda, ela é bonita, coisa e tal. Mas maquete você nunca termina, né? Você sempre acha alguma coisinha nova para fazer ou para modificar, sei lá, ah, vou mudar o carrinho de lugar, ah, não vou, a casinha está velha, tira essa casinha, põe outra. Com tanta riqueza de detalhes, fica quase impossível não gastar horas observando cada composição dos trens e cantinhos da maquete, que aqui contam a história e relatam homenagens a pessoas importantes da família. Nas ruas e entre as casas da maquete, há reprodução do consultório odontológico do pai de Emílio. A loja de confecções da mãe dele também ganhou destaque. Tem ainda o comércio de construção do sogro e a escola, que leva o nome da sogra. Mas para deixar tudo tão fiel, foram horas de trabalho. Ele contou com a ajuda de um amigo, mas as mãos do jornalista também transformam muita coisa, viu? Veja como são feitas as pequenas placas para o trânsito da maquete. É um simples, você pega o manual de renovação da carteira de habilitação, né? Normalmente tem todas as placas, você tira uma xerox, cola isso em cima de uma cartolina, né? Aí você pega um fio de piaçado, né? Com um pouquinho de cola. A placa de trânsito está pronta, olha lá. Curva em S. A mulher de Emílio também entrou na brincadeira. Vânia fica com a pintura dos bonecos em miniatura e conta com o auxílio destes óculos de aumento. Mas ela já colaborou e muito neste sonho. Algumas montanhas eu fiz, né? Com papel machê. Algumas casinhas eu ajudei a montar, outras eu pintei, ele montou e eu pintei. A igrejinha que é bonitinha eu fiz toda. Algumas árvores eu fiz com bucha de lavar vasilha. Não tem como não criar, assim, um amor por tudo isso. E esta cidadezinha é cheia de particularidades. Horta comunitária, uma área exclusiva de treinamento do exército e até uma praia de nudismo. Porém, a emoção mesmo é colocar o trem para rodar e deixar que os olhos e o coração façam o resto.